Olá pessoal, Amanda do canal Pitada Terapêutica, a sua terapeuta aqui de plantão para te transformar nessa linda borboleta azul, o que significa o cuidar da parte espiritual, sim, a parte física, a parte mental, eu como terapeuta, dicas incríveis aqui no canal e hoje sobre espiritualidade pessoal. Tintim para você, hoje nós vamos fazer um salmo muito importante, ele protege você, a parte espiritual, a partir de agora nós vamos fazer algumas orações aqui no canal e vai ajudar muito a proteger você nessa parte da espiritualidade também, muito importante, seu lado sutil, ele está ali mais em ordem, você mais equilibrado. Número 1, quando você ora muita fé em Deus ali, com muito amor, o salmo 91, você é atendido, é um salmo que protege você por 24 horas, vamos lá? Número 1, a gente vai orar ele agora em nome do Senhor, para trazer boas energias aqui para todos nós, tá bom? Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seto que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao seu lado e dez mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Faça todos os dias, à noite, antes de você dormir, o Salmo, esse Salmo 91, ele te protege 24 horas. Então, proteja aí toda a sua família, sua casa, seu lar doce lar, com esse Salmo magnífico, ele é esplêndido para você espantar todos os males aí, todos os baixos astral, esses espíritos umbralinos aí, eles ficam bem do lado de fora da sua casa, e também do lado de fora ali da sua aura, da sua parte sutil. Ela existe, pessoal, não é brincadeira. Nós somos elétricos e magnéticos e temos os nossos corpos sutis ali, se você queira acreditar ou não, tá bom? A oração, ela vai baixar a guarda desses espíritos baixo astral ruins aí, que vem para te sugar, tá combinado? Um grande beijo, espero que você tenha gostado dessa parte do canal, que ajuda muito você também nesse lado sutil, nosso espírito, ele tudo começa ali no invisível, para depois vir para o visível aqui, para a matéria, combinado? Então tenha paz com o seu lado invisível, tá? Fiquem com Deus, gratidão por você fazer parte da família Pitada Terapêutica. Me siga no Instagram, Amanda Pitada Terapêutica. Um grande, um forte abraço, coração com coração ali, se sinta acolhido, fiquem com Deus e tchau!